Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito E hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Nunu aqui na jungle, tá? Pra quem não sabe, rapaziada, Nunu é um campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay com ele aqui na jungle, né, mano? Contra um Lee Sin, tá? Nunu é um campeão focado aí, rapaziada, em objetivos e também em dano mágico E hoje eu vou trazer pra vocês esse videão com ele aqui, rapaziada Pra trazer aí a estratégia de Nunu objetivo, tá, mano? Que é o Nunu que pega vários objetivos e destrói a partida E é claro, no Nunu, bola de neve, mano Que ele começa a rolar bola de neve aí na jungle, né? Mais especificamente no rio e dá ganks aí extremamente fortes nas lanes, ok? Então bora que bora pra esse gameplay Não esqueça, mano, se você gosta do meu conteúdo, já chega dando likeão, tá? É muito importante o like de vocês pra que o YouTube recomende o conteúdo pros inscritos E não esqueça, dá uma olhadinha embaixo, rapaziada, vê se não tem mil likes no vídeo Se não tiver os mil likes, mano, deixa o seu like pra bater mil likes E o YouTube recomendar esse conteúdo para os inscritos O like de vocês é muito importante Porque quando vocês esquecem o like, rapaziada, o YouTube buga Não manda o conteúdo pros inscritos e prejudica muito o engajamento do canal, tá? Então, mano, solta o likeão pra nós Vamos bater esses mil likes e vamos que vamos de gameplay E não esqueça também, se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá, mano? Por dois motivos O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins Pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial da Riot Games E todos os meses a Riot me dá skins para distribuir pros inscritos, tá? E essas skins eu distribuo sempre aqui na descrição dos vídeos Inclusive, galera, nesse vídeo tem uma skin na descrição, tá, mano? Então corre lá que tem um código de skin E se você for o primeiro a pegar, rapaziada Você vai conseguir habilitar esse código na sua conta Que skin é essa, Conrado? É a skin do Pyke Psy... Ops, tá, mano? Que é a skin nova aí Que acabou de lançar Então corre na descrição Tenta ativar o código lá, rapaziada Que a skin tá bem bacana E eu estou entregando aí pra vocês, tá bom, rapaziada? Na descrição do vídeo tem o códigozinho lá Pra você pegar e habilitar uma skin gratuitamente na sua conta A skin Eu Campeão E um Chroma Verde Exclusivo, tá? Então, mano, se você quer receber conteúdo atualizado De vez em quando eu ganhar uma skinzinha É só você se inscrever e ativar o sininho, tá, rapaziada? Lembrando que essa semana inteira vai ter código, tá, mano? Então se inscreva e ativa o sininho Que aí se você estiver com o sininho ativado Você vai ser notificado na hora que eu postar um código E vai conseguir habilitar uma skin nova na sua conta Lançamento Que é do evento aí da Samira Que é o Psy Ops Certo, rapaziada? Então bora que bora Dei gameplay Seguinte, mano Tem o Lee Cinzada aqui Então vamos rolar a bola de neve na cara dele Na cara, ó Vamos Agora o Guisho protegeu ele Nós temos uma a mais na troca Tá bem de boa Tchau Já logo cheguei farmando aqui o O campo Pra dar aquela atrapalhada, né? O Lee Osteen Salvei o Jackson, hein, rapaziada Salvei o Jackson Não queria nem falar nada Mas salvei muito, velho Sai fora, sai fora, sai fora Tanquei pra ele Boa! Dá o big bolão Nas costas Mandou muito o Jackson Mandou muito Uma ótima jogada em equipe, tá? Como esse menino é só pra matar a fome Bora que bora Tamo tranquilo, rapaziada Fizemos uma ótima jogada Já mostrando o poder do Nunu, tá? Extremamente forte Como eu falei Nunu é o meu campeão Que eu tenho Acho que é o segundo campeão Que eu tenho mais maestria no meu LoL Mano, eu não lembro exatamente Mas eu tenho muita maestria com o Nunu Porque é um campeão que eu jogava muito Antes do Rework, tá, mano? Depois do Rework eu não joguei tanto, tá ligado? Mas Antes do Rework eu jogava só de Nunu Praticamente na Jungle Isso fez com que eu tivesse Bastante experiência com o campeão Quando ele não mudou muito Mudou só um pouquinho Né? Eu ainda consigo ter bastante resultados com ele Porque o macro dele basicamente É pegar objetivos, né? Porém nesse jogo Eu vou colocar pontos na bola No big bolão No sorvetão de neve Que é pra gente conseguir Gankar, né? E pegar kills Nesses caras Que ficam vacilando Ali como foi o caso Do Liu Xin Como foi o caso do nosso amigo ali O Oli Boyer, né, mano? E bora que bora Que o Jags jogou muito também, mano Tão sempre farmando e acelerando, tá? Eu vou gastar meus Smigles mesmo Não tenho medo de gastar Smigles, não Por quê? O Smigles é pra ser gasto, né, mano? E bora, bora Opa, errei a bola de neve Acontece E eu vou botar uma sentinela Naquele drag Porque pode ser que o Liu Xin Queira fazer stealth, mano Se eu fosse ele Eu faria isso Pra tentar pegar drag nesse jogo Porque como eu já tô ganhando a lane A Jungle, no caso, né? Vai ser difícil pra ele pegar o objetivo, né? Então vamos lá Guardar pra ele não fazer stealth O que é o drag stealth, rapaziada? O cara fazer sem eu tá vendo, tá vendo? Sem ter luta, tá vendo? Vou lá cuidar disso Não, tá não Tá no mídia Chegando a bola de neve gigantruosa Ó, bolando, bolando Mais Levamos o Lissin de base Tamo dois levels na frente Um stomp gigante na cabeça do Lissin E mostrando o poder do Nunu e do Liu Pump, mano Que o bagulho é doido, certo? Não esqueça Como eu falei, rapaziada Se inscrevam no canal E é claro Ative o sininho E quando eu postar um código de sininho Você vai receber a notificação, mano É muito importante o sininho E a inscrição Porque o código é pros primeiros que pegarem, rapaziada Minha meta aqui É distribuir o máximo De códigos para os inscritos Tá bom, mano? E se você não ativa o sininho E não se inscreve Você acaba perdendo o código Pra uma pessoa que às vezes nem é inscrita, né, mano? E é claro que eu quero sempre soltar o código Para os inscritos aqui do Kenyau Tá bom, mano? Então bora que bora Certo? O código tá sempre na descrição aí dos vídeos Ok? Bora fazer esse dragão? Vou encostar aqui na região do dragão Pra dar aquela Aquela Prejudicada nos caras Mas eu não vou fazer isso aqui, não Fazer o item AP, rapaziada Mas com um rado Não é muito melhor fazer o item da floresta Da jungle É, rapaziada Só que eu gosto bastante De fazer O item da floresta, não O item de fogo A brasa de bami Rapaziada Mas o item AP Dá bastante poder De gank pra gente Que é o que eu quero Ok Big ball não tá maximizado Vamos que vamos Ele sim tá level 3, coitado Bora Nuno tem dois estilos de jogo Tem o estilo de jogo Que você usar o Q E tem o estilo de jogo Que você usar o W Tá? Vamos que vamos Conrado, explica as skills do Nuno Cara, você tá falando aí um monte de coisa E não fala nada Vou falar agora, rapaziada É o seguinte, tá? As skills do Nuno São bem simples Passiva dele, mano É a varinha mágica Basicamente Chamada de Fleur George Certo? Nuno Causar dano É campeões inimigos Ou monstros Grandes Estruturas Concede o chamado de Fleur George Isso ali é o próximo É o seguinte, rapaziada Quando o Nuno bate nos inimigos Ele ganha um ataque speedzinho, tá? Nos próximos golpes, ok? Tá vendo que minha mão fica brilhando? Então é isso Tá? O quiso dele é a mordida Você vai dar uma mordidona no cara Ou consumir Vai dar uma mordidona No inimigo Causando dano insano Tá? E se curando Isso foi monstro Causa dano verdadeiro E também cura mais, tá? Simples assim, rapaziada Não tem muito security, não Ok? O W dele é o big bolão Só vai rolar um big bolão Que vai causar dano aí Nos inimigos atingidos, tá? Esse skill é muito boa Pra você gankar Beleza? Simples assim, rapaziada O exinho dele Vai tacar as bolas de neve Se o cara tiver no range Quando der o barulhinho O cara vai tomar stun Certo? E simples assim, rapaziada E a ultimate dele, né? Você vai carregar aí A bolada de neve A bolada de neve não Círculo de neve, né? E vai causar um dano insano aí Quando explodir em área Tá? Causando slow em todo mundo Que estiver na área Durante a bolada de neve Ok? Por que esse jogo Tá tão fácil? Repara que todas as lanes Tá com vantagem Por quê? Porque eu tirei o Lissin do jogo, mano O Lissin não consegue fazer nada Ele tá ali, eu tô 5, eu tô 7 Com dragão Com pressão Então, quem ia desafogar essas lanes, né? Que é o bot Que tá tomando pressão E o mid É o Lissin Só que como eu tiro ele do jogo Ele não consegue fazer isso Desculpa, rapaziada Por esses momentos de silêncio Meu microfone bugou, tá? Então coloque nos comentários Gank do microfone bugado E vamos que vamos De gameplay, rapaziada Vamos que vamos, tá? É o seguinte, mano Não esqueça, rapaziada Leia a descrição, tá? Do vídeo Porque na descrição Vai estar as runas Que eu tô utilizando pro Nunu, mano É muito importante Você olhar as runas, tá? E não esqueça de me seguir no Instagram Eu sempre tô colocando lá, rapaziada Fotinhas, tá? E também Dicas de builds e etc Nos meus stories Ok, mano? E é claro Eu também coloco, rapaziada Umas fotos de cosplay De campeões, né, mano? Eu postei lá esses dias Uma fotinha Do Urgot, né, mano? Com a minha cara Dentro do corpo do Urgot Como que vocês acham que isso ficou? Vai lá conferir no meu Instagram Vamos que vamos, rapaziada Bora, bora Tô fortão Se eu gankar, eu mato Mano, é só uma bolada de neve É só uma bolada de neve no globo É só uma bolada É só um bolão Esse cara não tá imaginando Que a bola vai chegar Aonde vai, velho? Almocei o Minion aqui Com todo o respeito Hum, tá bom O Lissin jogou bem Sei lá Por um lapso de momento Na minha cabeça, velho Eu vi o Lissin aqui, rapaziada Só que acho que ele movimentou rápido, né? Vamos terminar nosso item, né, Jungle? E vamos fazer a nossa botina, né, mano? Eu vou fazer bota de AP, meu amigo Eu não tô de graça, não Eu não estou de graça Porque eu vou fazer o Nuno AP Eu vou fazer o Nuno full APzão Eu tô 2 level na frente do cara Eu tô agressivo, louco Só que eu vou ter que fazer isso aqui primeiro Cadê a botina? Cadê a bota AP? Custa quanto? Tá de quanto essa bota, moço? Parcela não? Parcela não Tá bom Bora, vamos acelerar o big bolão Tem que dar uns ganks melhores Esse gank foi meio mediano, hein Meia minha boca esse gank aí, hein Eu tenho que entender que eu não tô tanque, né? Eu fiz essa play meio acreditando que eu tava tanque Bora Faz o driftzão aqui, ó A bola aqui você tem que fazer o drift transversal Drift now Certo? Aqui nós temos habilidade em mexer com as bolas, velho Então vamos sempre trazer esse drible aí, rapaz Em volta do objetivo pra poder fazer A gente tenta girar aqui, a gente não consegue, treina Tentar girar curtinho Tem que pegar com vontade ali e dar a volta Com bastante Qualidade Ó a bola de neve gigantruosa, meu amigo Já usou dash Já usou dash, mano Tá sem flash, já usou dash Ah, tem flash Desculpa aí, mas eu vou pegar esse red, tá? Desculpa aí, mas eu quero level Eu quero level Quero ter vantagem de level Foi mal, velho Leva mal não Espero que ele não leve a mal, velho Espero que eu só não leve a mal Porque eu quero ter vantagem de level Por isso que eu peguei, tá? Bora Eu quero ter dois level na frente do Lee Sin Só que pra isso eu tenho que pegar tudo que tem de farm na minha frente E não pode parar um segundo de farmar Entendeu, rapaziada? Ele ainda pegou aquela kill Então não foi bom pra mim, não Ó Ó Bora Sempre colocando ponto no bolão, velho Como eu tô jogando com o bolão maximizado Eu tinha que andar na jungle com o bolão na mão, né? Com a bolona na mão, velho Mas Por eu ser um cara mais acostumado a jogar com o Q maximizado Eu tô andando normal, sem o bolão Vamos começar a andar com os bolões na mão, mano Vamos trazer aqui o bolão pra região das galinhas E eu tô dois levels Oito e nove, né? Tô dois levels na frente do Lee Sin Isso é bom Bora Manobre o bolão Pegou ali só no cantinho, mas ainda pegou Tá ótimo, rapaziada Tá ótimo, mano Tem dragão Eu quero que os caras iniciem dragão pra mim ir lá matar eles, mano Porque o meu dano é no meu W, família Eu não tô tanque Então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá ligado? Nossa, meu amigo Corre Corre de verdade, mano Corre mesmo Nossa, mas corre muito, cara É a maior bola de jave do mundo, indo na sua direção Nossa, velho Você deu muita sorte, meu amigo Acelera a bola Mas esse cara deu muita sorte, família Muita mesmo Acho que eu dei um pouquinho de sorte agora também, hein, mano Ai, meu Deus do céu Não, ele quase que eu mori pros negócios Pras magias loucas, velho Mas deu bom É que a gente não tá tanque, rapaz A gente só tem dano, tá ligado? A gente tá full AP, mano Então A gente vai morrer rápido Mas não é como os minis a gente toda a vida, velho Que não é quebrado Quando o cara é bom, tem até sorte, né, rapaz? Esse ditado aí eu escutei Antigamente Ai, tá tranquilo Bora que bora Bora da B Que a gente, na verdade, cagou nas calças Coloquei Eu vi a cagada, mano Porque ali foi uma cagada Eu não ter morrido, né, rapaziada Pelo amor de Deus, mano É piada eu falar que não foi, né, velho Ali eu caguei nas calças Porque passou o laser Passou a... O greve do trash Passou tudo, mano Ali foi a... Mano, ali eu tô até fedendo aqui, mano No meu quarto Vamos trazer aqui, rapaziada Umas zonias agora Que, mano, é zonias Vou trazer logo um rabadão Você acha que eu tô com cara de quem faz zonias, mano? Tô com cara de quem faz zonias, mano Bora de raba Bora Acelera isso aqui Eu tô pensando também em tormento do Leandro, hein, mano Porque vai me dar bastante vida Vai me dar dano É um bom item, acredito, hein Pelo meus cálculos matemáticos Científicos, biológicos Pode ser um bom item Vai ver o negócio Eu não tanco nada, mano Eu só tenho dano Depois que eu combar Eu tenho que correr, mano Mas tenho que correr com vontade, velho Nossa, tô indo pra double kill Tô indo pra double kill Nossa, só um bolão na cara Se essa bola pegar Vou pegar, meu amigo Só a sorte que eu não tô tanco, mano Senão eu ia Sorte barra... Eita, Jax Deixa eu preparar o bolão Em nome Do Leulamp Vamos Eu fiz deus ticos do nada, rapaziada Nossa, mano Esse cara vai pegar kill, hein Esse cara tá forte, hein, mano Esse cara ficou forte Ele me deu logo um bolão na cabeça Deu nas costas, assim, ó Mas tá tranquilo, mano Vamos trabalhar aqui a região do próximo drag Porque o jogo não tá fácil, não A Caitlyn tá só de roupa de praia Com fuzil na mão Melhor estilo... Melhor estilo... Praia E vamos que vamos Só tranquilo em Copacabana Com fuzil na mão Com a roupa de Copacabana de praia E vamos que vamos fortalecer a Caitlyn, rapaziada Que ela tá forte Ela tá mal no jogo? Ela tá bem Eu vou tentar ajudar ela Só vou dar uma farmada Que eu vou fechar o próximo item Que eu vou buscar o Rabba Eu vou buscar o Rabba cedo Com um rado Rabba não é um bom item Pra fazer no começo Porque ele aumenta o poder De habilidade em porcentagem Eu sei, rapaziada Mas é divertido fazer o Rabadão É tipo o Gumbino Infinito Da versão AP, tá ligado? É um item muito legal, velho Eu gosto muito de ver ele aí Na minha build E o chapéuzão na minha cabeça De Rabadão Vai ficar muito legal, certo? Bora que bora, mano Mano, tem o farm aqui Tô bem forte Porque eu tenho vários dragões, né Opa, rebolam aqui Mas acontece Porque eu busquei o Nunozão AP, rapaziada Busquei o Nunozão AP O negócio é que o O Caçadinho tá muito forte Mano, o negócio é que o Caçadinho Tá muito forte É o medo, Deus Sabi que o Jax ganha dele, eu acho O Jax é mais forte que o Caçadinho Leitgame, eu acredito Pelos meus cálculos Nossa, meu Deus, que medo Tá me dando medo esse caçadinho, rapaziada Não vou negar Não, não pode fazer arau, tem três mortos Está crazy? Dewey está crazy, mano Vou tacar um bolão, vou fingir que não sei de nada Taquei o bolão e vazei Nossa, metade da vida é um bolão, velho Metade da vida é um bolão, rapaziada Nossa, é o bolão da casa própria, mano Meu amigo Fui metade da vida é um bolão Fui metade da vida é um bolão Bora E a sua, você tem que recuar, filho Você tem que ajudar no drag Meu amigo Nossa aventura será a mais aventurada de todas Ó Tô sem smugless, time Eu tenho meu Q, bora Só vem, time, só vem Garantiu o drag Vamos dar uma manobrada no bolão E vamos comer o drag Eu acho que vai se matar Eu tô com medo, velho Mais Dá pra ir, dá pra ir, eu acho Pra uma caça de um bonequinho legal, né, mano Vou colar no jack Que esse caçadinho vim Não anda sozinho, não, bicho Nossa, o caçadinho vai carregar, família Pode começar a preparar, velho Uh, meu Deus do céu Vai ficar difícil esse jogo Caçadinho tá forte Meu Deus do céu, velho Caçadinho ficou forte, mano O monstro, velho Terror do League of Lendas, mano Mano, geral anda junto Se ele pular Todo mundo Amassa o globo dele Com pancadas Não pode jogar assim, rapaziada Desse jeito aí, ó Não pode fazer isso Que não fica muito fácil com o caça, pô Tá de meme, rapaziada Fazer isso aí Boa Não pode ficar assim, pô É muito fácil pro ca... Fica muito fácil pro caça, rapaziada Pegar aquilo desse jeito Porque os caras tão andando isolado Tá ligado? Eu tô forte Mas o problema é que o caçadinho ficou muito forte Ele tem muitos danos mágicos, mano Vai ter ganho o objetivo O time tá em choque por causa do caçadinho, rapaziada Mas um cara não pode ser melhor que seis, né, mano Que cinco, né, mano Mano, ele não carrega cinco Jax, anda junto com o time Você não pode Esplitar Nesse game Ele não pode Esplitar nesse game, cara Dei a calma pro Jax já Que ele não pode esplitar, cara Não plode, mano Vem com o time Pra forçar Baron Jax Jax tem que sair do bot, mano Sai do bot, cara Sai, sai, sai Vem, Baron Vem, Baron Ele tem que ficar aqui Porque aí se o caça de mim Ele ajuda a parar o caça Entendeu, rapaziada O Yasuo Não, cara Meu Deus, rapaziada O jogo tá difícil, mano Ele precisa do Jax, rapaziada Fazer Baron Cara, DTP, cara Dá TP, cara Por favor Jax, pelo amor de Deus, Jax Pelo amor de Deus, Jax Dá TP agora Meu Deus do céu, mano Pode ser que o caça de mim Chegue aqui e mate todo mundo, rapaziada A gente faz? A gente faz? Então, beleza Que bom, que bom Que deu certo, rapaziada Beleza Nice, nice, nice Tá bom, tá bom Tem que pedir, rapaziada Pro time juntar, mano Que agora é hora de fechar o jogo Tá vendo, rapaziada Agora é hora de fechar o jogo, família Tem que lutar e fechar o jogo Tem que lutar e fechar o jogo, mano Só que a gente tem que lutar junto Que jogo difícil, rapaziada Que jogo difícil, mano Cara Tem que juntar, pô Junta Jax Tem que juntar, mano Senão o jogo vai ser muito fácil Pro caçadinho, rapaziada A única coisa que para caçadinho Não dá pra avançar, rapaziada Não dá Mas junta Não tem como puxar, mas junta Não tem como juntar Tem, velho Só juntar Ainda bem que eu tô muito forte, meu amigo Que eu esmaguei o cara Ainda bem que eu estou muito forte Boa, time Boa Ainda bem que eu matei o monstro, velho Ainda bem que eu matei o monstro Caça, rapaziada Tá bom Apesar dos apesar Tá dando bom, rapaziada Boa Consegui pegar bastante recurso aqui Vamos, vamos Para não, para não Para não, para não Para não Tem que acelerar o jogo Não pode deixar o jogo durar, não, velho Tá com o balão Só pra dizer que tacou Opa, opa Tô nele, tô nele, tô nele, tô nele Dá a cabeçada Dá a cabeçada Mata a torre Não tem como a torre me focar Leva o nexo Leva o nexo Boa, matei mais um GG Cara, que joguinho, hein, rapaziada Tive que mandar o Usou um AP para matar esse caça Rapaziada Que joguinho difícil Mas esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixa seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença, mano Coloque nos comentários Junta, Jax Eu sou o Conrado Mito Até o próximo vídeo, hein Tchau E olha o transformado de Urgot, hein, rapaziada Coloque a gank do Urgot E o atio até o final, hein, mano Vou dar o coraçãozinho E é claro Não deixe de se inscrever Para você pegar a sua skinzinha, tá Vamos honrar o nosso parceiro Jax Que foi humildade pura E bom que vamos, rapaziada Fui